No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre um novo meia que está no radar do Grêmio, lembrando que o Grêmio quer um meia e um centroavante, são as prioridades agora para as contratações na janela de julho, e eu vou falar sobre ele, o jogador uruguaio de 25 anos, Léo Fernandes. Mas antes, curiosidade, quero dar um super recado para vocês do aparelho da UniTV, exatamente cara, está aqui o aparelhinho, um aparelho compacto, pequeno, mas com muito poder, com esse aparelhinho tu vai assistir os jogos do Tricolor, ou de qualquer time do Brasil e do mundo, a Copa América que está vindo aí, a Eurocopa, tem séries, filmes, canais ao vivo e muito mais, então garante no link tem um desconto aqui na descrição. E no comentário fixado, vai lá e adquire com desconto, a UniTV, quem já comprou, recomenda e garante, é o melhor custo-benefício, tu não vai ter dor de cabeça, com o canal travando, com o aparelho sem qualidade, esse aqui funciona e muito bem, qualidade comprovada, vai lá que tu não vai te arrepender, UniTV é o aparelho para tu ter na tua casa. Urizada, vamos lá então, deixa eu falar então sobre Léo Fernandes, o meia do Penharol que vive uma boa fase, o jogador pertence na verdade ao Toluca, mas ele foi emprestado para o Penharol até dia 30 de junho, está terminando o contrato de empréstimo com o jogador uruguaio. E o Tricolor não está fora, na verdade não está sozinho nessa, está junto com outros dois clubes mexicanos para tentar a contratação do jogador. O Grêmio que já contratou os zagueiros, Gemerson e Rodrigo Caio, dois jogadores de uma posição que o Grêmio estava bastante carente, então já fechou a zaga, já fechou o goleiro. O Grêmio tem agora como foco meia e centroavante. E de acordo com o jornal El País, o Grêmio está interessado no meio, no meio campo. Leonardo Fernandes, de 25 anos, jogador uruguaio, pertence ao Toluca do México e está emprestado ao Penharol. Tem contrato com o clube de Montevidal até final de junho, dia 30 de junho. Porém o Leon e o Pumas também observam aí os passos do meio campista. Ambos clubes estão tentando a contratação do jogador juntamente ao Grêmio. Lembrando que ele disputou 22 jogos na atual temporada e o meia atacante marcou 12 gols e 10 assistências. Ele está vivendo uma fase brilhante, brilhante, Léo Fernandes. Lembrando que ele já atuou pelo Fluminense no ano passado, não teve um grande destaque, teve 20 partidas com apenas um gol anotado e uma assistência. Um ano antes o Toluca comprou junto ao Tigres, ele por 4 milhões de dólares. Hoje ele estaria avaliado em 8 milhões, é o que dizem, é o que dizem. Hoje o valor dele estaria avaliado em 8 milhões. Porém, a gente sabe que, cara, 8 milhões não vai ser vendido por esse valor. Não vai ser vendido por esse valor. A gente sabe que sempre tem a negociação, sempre tem a conversa e se fecha por um outro tipo de valor. E lembrando que o Grêmio está muito carente de meia atacante. Saiu o Cristaldo, não temos o meia. E ele encaixaria perfeitamente. Sai Cristaldo, entra Léo Fernandes e parece que a gente nem perdeu ninguém. Porque os dois podem revezar. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. São dois jogadores que têm muitas características parecidas, principalmente o chute. O chute forte de fora da área e a boa assistência. O bom passe. Então, Léo Fernandes tem a cara do Grêmio. É um jogador que estaria disposto, sim, a sair do México, sair do Uruguai e ter novos ares aqui no Brasil. Novamente voltar, porém, agora em um time onde um grande uruguaio, onde o maior jogador uruguaio já passou. Que é o Grêmio futebol porto-alegrense. Porto-alegrense. Então, lembrando, é um jogador que não está barato. Não está barato. Léo Fernandes do Peñarol. Foi comprado por 4 milhões de dólares. Mas hoje o valor já é diferente. O valor dele está sendo oferecido para os clubes. É de 8 milhões de dólares. Já muda bastante, né? Já muda bastante. Porque chega a ser cerca de 39,36 milhões de reais. É muito difícil esse valor. E esse é um dos motivos do Peñarol não continuar com o jogador. Porque para continuar com ele, teria que pagar esse valor para adquiri-lo. O Toluca parece não fazer jogo leve com o Peñarol e com qualquer outro clube que tente contratá-lo. Não quer emprestar. Se for negociar, é vender. Fazer dinheiro com o Léo Fernandes. Essa é a notícia. Essa é a informação vinda do Uruguai. Clubes tentam Léo Fernandes. O jogador está sendo valorizado cada vez mais. E para onde ele vai, não sabemos. Mas o Grêmio está firme atrás dele. E seria uma grande contratação para o imortal, se vier Léo Fernandes. Comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver esse jogador no Tricolor. E quem sabe, né, cara? Na nossa Libertadores, agora a oitava de final, Léo Fernandes ajudando ali. Sai Cristaldo, entra Léo Fernandes. Sai Léo Fernandes, entra Cristaldo. Uma coisa louca. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam desse jogador, esse possível reforço. E não te esquece, vai lá na UNI TV. O link está aí, ó, na descrição e no comentário fixado. Adquire teu aparelho, irmão. Adquire lá. Tu não vai te arrepender, tá? Não é migué. É verdade. Eu trouxe até a caixinha para vocês verem. Eu tenho. Eu tenho e recomendo. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.